E aí, queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos nós que estamos reunidos aqui mais essa manhã, para continuarmos esse assunto sobre fé cristã, política, atuação da igreja na esfera pública dos nossos tempos. Todos estão convidados a tomar os seus lugares, por favor, para a gente já poder iniciar a aula de hoje. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Podemos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, glorificar e bem dizer o teu nome, meu Pai. Te agradecer, no nome de Jesus, que podemos, ao Pai Santo, participar do culto ao Senhor. Obrigado, ao Pai Santo, que podemos lembrar, ao Pai querido, da Santa Ceia, comulgarmos juntos como irmãos, ao Pai. E pedir perdão pelos nossos pecados também, ó Deus. Agradecidos que temos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nos dá graça, ao Pai, nos dá sabedoria, ao Pai Santo, para podermos andar conforme a tua vontade. Obrigado, pelo que temos a oportunidade de ler a tua palavra, estudar sobre tantos temas, sobre política aqui nessa sala e as outras salas também que irão ministrar a tua palavra. que o teu Santo Espírito, ao Pai, nos use, para que possamos aprender do Senhor e tirar da palavra do Senhor, ao Pai, os ensinamentos e os princípios para vivermos uma vida santa, justa, ao Pai Santo e preciosa na tua presença. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a gente começar, eu queria ler com vocês a palavra de Deus, que está lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 2. Vamos ler aqui o nosso texto base de hoje, um deles, só para a gente começar. Primeira carta de Pedro. Verso 2, a partir do versículo 11. Pedro escrevendo essa carta aqui para os irmãos que habitavam ali, ainda no Império Romano, no norte da Ásia Menor, correspondente à Turquia. Eram cinco regiões ali, que eram dominadas pelo Império Romano, vocês conhecem muito bem as práticas daquela época e Pedro então escreve essa carta essas duas cartas para aqueles irmãos que moravam naquela região e a partir do versículo 11 ele diz assim amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterges das paixões carnais que fazem guerra contra a alma mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores e observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos como livres que sois não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia mas vivendo como servos de Deus tratai todos com honra amai os irmãos temei a Deus honrai o rei até aqui por enquanto antes de entrar no nosso texto queridos irmãos queria só fazer a indicação desse livro a aula de hoje é baseada em alguns capítulos desse livro chama Fé Cristã e Ação Política é do reverendo Pedro Dulce ele é pastor presteriano ele é pastor auxiliar da igreja Beré lá em Goiânia hoje dá aula no seminário também presteriano central lá em Goiânia também é mestre doutor em filosofia em teologia ele tem várias palestras no youtube então quem é como eu que é muito mais audiovisual pode procurar as palestras dele o Tiago tem todos os links pode entrar em contato com ele ele passa para vocês é um rapaz você olha assim você pensa que ele tem 18 anos mas a cabeça de quem estudou pelo menos 70 né Tiago é por aí e para a gente entrar no nosso tema meus queridos queria fazer uma pergunta para vocês fiquem à vontade para responder como vocês imaginam que deveriam ser os nossos políticos e nossos governadores qual o sonho de vocês para que vocês tenham um presidente um governador um deputado um vereador como essa pessoa deveria ser podem falar amém íntegro boa fama empatia pelo povo pelos problemas realmente a Deus em primeiro lugar glória a Deus acho que vocês estão combinando o que a gente vai falar aqui hoje alguém mais? alguma característica específica? gostariam? amém e como é que a gente? existe alguns que ainda são amém e por que será que eles são assim né? por que será? premente a Deus em primeiro lugar e como vocês acham que esses homens podem se tornar esses políticos que vocês sonham em ter um dia e que a gente já tem alguns algumas fagulhas de existência desses homens né? orando por eles e pregando a eles alguém mais? exatamente o povo cristão atuando né? então a gente pode fechar a bíblia e ir pra casa que é exatamente a matéria de hoje mas perfeito queridos hoje a nossa aula tem como tema não coloquei slide mas se quiser colocar depois um tema lá no youtube é a igreja como incubadora de virtudes como assim Heitor? qual é o único lugar? qual o propósito que nós devemos ter pra que pessoas que vão comandar o nosso país que vão comandar a nossa cidade o nosso bairro até mesmo nosso condomínio que não deixam de ser autoridades colocadas por Deus né? pra que essas pessoas possam atuar conforme preceitos bíblicos a gente sabe que é somente pela palavra de Deus só que não foi à toa que o pastor Pedro Duz escreveu esse livro e tantas pessoas discutem esse tema desde o século passado tentando chegar a um denominador comum com relação a este ponto primeira coisa então como é que a igreja pode manifestar uma presença pública de forma salvadora e de forma governadora também conforme a palavra de Deus no meio deste mundo um dos autores que o Pedro Duz cita aqui que é o Alvin Platinga é uma pessoa que está viva pra falar de alguém que está vivo nos dias de hoje ainda ele é um teólogo cristão ele dá aula hoje na faculdade de Notre Dame mas não é em Paris é em Illinois nos Estados Unidos ele é teólogo ele é doutor também em filosofia e ele tem uns artigos muito interessantes que ele fala o seguinte olha nós cristãos nós somos diplomatas aqui neste mundo todos nós aqui que a gente subentende que nós conhecemos a Cristo nós devemos atuar vocês lembram daquelas figuras que nós mostramos incessantemente nas aulas passadas que foi feito por Kuyper sobre a soberania das esferas Kuyper dizia que Deus está acima de tudo Deus criou várias esferas neste mundo de atuação nós temos a igreja a escola a política a educação saúde e nós como cristãos devemos atuar de forma implícita explicitamente de forma direta em cada uma dessas esferas o Alvin Plática ele defende a seguinte visão olha nós somos como se fôssemos diplomatas aqui neste mundo nós representamos a esfera divina e nós transitamos então em cada uma dessas esferas cada um de acordo com a capacidade que Deus nos deu para que nós possamos atuar de uma forma santa de uma forma digna e colocando os princípios bíblicos em tudo aquilo que nós vamos fazer essa é a forma que ele fala que nós devemos atuar mas tem uma grande questão aí lembra que nós falamos também lembrando os conceitos das aulas passadas sobre a cidade dos homens e a cidade de Deus nós somos cidadãos da cidade de Deus que moramos aqui na cidade dos homens a primeira feita pelo Caim vocês se lembram bem não vou voltar nesse assunto mas Caim construiu a primeira cidade para quem? para a sua própria glória para a sua própria defesa para se proteger contra os inimigos que Deus mandaria para ele sendo que Deus já tinha colocado uma marca nele para que os inimigos não encontrassem mas Caim se rebelou contra Deus até nesse sentido então a gente divide a história nesse sentido nós temos os habitantes da cidade de Deus que somos nós crentes em Cristo Jesus que moramos aqui que dependemos deste mundo e ansiamos ainda a vinda da cidade perfeita de Deus mas também temos a cidade dos homens que é onde nós vivemos hoje a descendência de Caim então ainda que como diplomatas nós temos que nos relacionar com esses homens da cidade dos homens então se formos apenas diplomatas nós não conseguiremos implantar perfeitamente a palavra de Deus onde nós estivermos e é daí que a gente vê um outro autor ainda o James Smith que ele fala o seguinte olha o James Smith ele é um outro teólogo também americano esse dá aula numa faculdade americana também lá em Michigan e ele fala o seguinte existe um ponto cego entre essas duas cidades existe uma coisa que o homem por si só ele não consegue implantar se não for pela palavra de Deus vejam que interessante o mundo hoje ele pede para que os homens nós cristãos ou os homens que estão em governo do mundo que nós possamos ter virtudes e apliquemos essas virtudes no nosso dia a dia então eles pedem para que nós sejamos íntegros vocês falaram eles pedem o mundo quer governantes que são homens honrados homens que combatam a corrupção homens que apliquem bem o dinheiro público mas ele fala tudo bem onde eles vão aprender tudo isso não vamos colocar uma escola sobre isso então não a escola não é o lugar para isso não então que seja dentro das famílias a gente já até risada porque a família combatida hoje de ponta a ponta fora aqui da igreja aí eles falam assim onde que essas pessoas vão aprender sobre esses princípios então o C.S. Lewis ele fala o seguinte essa sociedade criou homens sem peito o que é isso peito no significado do homem masculino é aquele homem que encara tudo de frente um homem que age um homem que está pronto para tudo e qualquer situação mas o C.S. Lewis fala essa sociedade criou homens sem peito e cheios de cabeça porque os homens pensam vão para eventos mundiais de globalização vão para a conferência das nações unidas sobre declarações de direitos humanos mas vejam declarações não falam sobre ações na hora de se fazer alguma coisa em favor desse mundo Lewis fala esse homem não tem capacidade porque se esse homem vai fazer uma boa ação o que ele pensa se ele não tem o temor de Deus na sua mente no seu coração eu vou construir um hospital legal muito bom eu vou fazer uma grande doação de alimento para a África perfeito excelente eu vou construir escolas mas tudo isso em nome de quem da sua própria glória ele está pensando somente em si se ele não está honrando a Deus como disse 1 Coríntios 10,31 tudo que façais façais para a glória de Deus esse homem está fazendo de forma egoísta porque fazendo assim o nome dele vai aparecer mais as pessoas vão comprar mais produtos desses homens ele vai aumentar o seu patrimônio ele vai aumentar a sua dominação naquele lugar onde ele está inserido e esse homem vai atuar conforme os princípios egoístas do seu próprio coração eu vejo que é uma imensa divisão entre os nossos princípios que somos da cidade de Deus e os homens que ainda que pela graça comum de Deus porque isso é a graça comum Deus coloca um freio nesses homens para que o mal não domine em tudo e esse mundo vire um caos então esses homens possam atuar ainda que por motivos egoístas fazendo bem mas sem ser para a glória de Deus o C.S. Lewis coloca esse ponto então existe um ponto cego nessa relação e qual é a única maneira então de nós podermos colocar os princípios cristãos nessa sociedade aí você tem três formas a primeira defendido pelo Plástica é desculpa não é defendido pelo Plástica é pelos reformados de extrema direita você deve impor os seus limites você deve impor os seus princípios bíblicos vai lá pega uma sociedade como fez como fez Justiniano no século V agora a religião ela é cristã as igrejas todas serão católicas você impõe pronto está aqui o cristianismo todo mundo tem que seguir a Bíblia e assim vai dá certo assim? a palavra de Deus é por imposição? não é o Plástica ele defende o seguinte nós devemos fazer um diálogo nós devemos travar um diálogo com a sociedade devemos fazer congressos seminários ensaios estudos em faculdade e mostrar para esse povo o que nós queremos olha nós queremos isso aqui vocês não acham que seria melhor atuarmos dessa forma aqui um diálogo simples um diálogo neutro mas pelo que nós vemos na sociedade até os dias de hoje e deve continuar assim será que essa é uma forma efetiva e eficaz de se falar sobre o evangelho para essas pessoas? a gente sabe que de forma alguma e aí chega o CS Lewis e chega também o aquele outro nosso outro irmão fale agora aqui o que falou sobre o Cosmisão não o outro oi? não o que escreveu sobre o Cosmisão como viveremos? Francis Schaeffer obrigado irmãos o Schaeffer ele fala o seguinte não há outra forma de se colocar os princípios cristãos na mente no coração da pessoa do que simplesmente pela pregação do evangelho Jesus Cristo falou isso e essa era a mensagem de Deus desde a época do Abraão e antes você deve pregar o evangelho a toda criatura fazer discípulos de todas as nações não adianta seminário não adianta publicação na internet um site gospel cristão que vai debater ideias cristãs a única e efetiva forma de termos homens íntegros homens honrados é como o C.S. Lewis fala você tem que tirar o telhado desse povo e pregar o evangelho sem dó e nem piedade como Paulo diz é a tempo e fora de tempo em todo momento é Deuteronômio 6 é ao levantar ao deitar ao caminhar é todo o tempo meus irmãos e a gente tem visto exemplo nos dias de hoje mesmo dentro da nossa igreja mesmo no mesmo do povo cristão e não são todos que estão aqui dentro da casa de Deus que creem absolutamente em Cristo Jesus a gente tem que pregar o evangelho dentro da igreja a gente tem que começar dentro das nossas casas para que o pastor Fábio vai falar sobre Natal no fim do ano dentro de uma igreja para pregar o evangelho vai falar sobre Jesus não existe outra forma é tudo lindo as bibliotecas são maravilhosas tem várias ideias filosóficas tem várias ideias teológicas muito bonitas mas se a gente não pregar o evangelho nós não teremos homens que vão influenciar essa sociedade de uma forma efetiva não pensando em si próprio mas pensando em honrar e glorificar a Deus amém essa então é a única forma e o papel da igreja para que nós possamos criar homens assim aí tudo bem a gente vai pregar o evangelho mas a gente vai falar também sobre as ideologias para que a gente possa aplicar uma dessas ideologias juntamente com o evangelho nós vimos aqui o nacionalismo nós vimos aqui o socialismo nós vimos o capitalismo nós vimos o conservadorismo todas elas têm ideias muito bonitas mas todas elas também manchadas pelo pecado todas apresentam uma forma de solução para a governança desse mundo já foram testadas testadas novamente incrementadas com outro tipo de política todas continuam a dar errado porque simplesmente elas sozinhas sem o evangelho elas vão acabar colocando o país a cidade o mesmo seu condomínio num caminho contrário do que aquilo que a bíblia nos apresenta então meus queridos a família tem papel primordial isso se você é cristão começar dentro da sua família as escolas os debatedores eles falam também podem exercer o seu papel até um certo limite a escola também tem a sua esfera de atuação mas o único local em que esses homens podem aprender vivificamente de forma clara sobre a palavra de Deus é aqui dentro queridos é dentro da igreja é ouvindo a palavra de Deus é prestando um culto é indo para uma sala de escola dominical é participante de grupos pequenos a bíblia então essa é a conclusão que eu quero chegar com vocês na primeira parte da aula é quem deve ser o nosso guia para que nós possamos aplicar políticas públicas conforme a palavra de Deus e um texto muito interessante que fala sobre isso fala mas a bíblia fala sobre tudo sim a bíblia tem vários textos que nos mostram que aqui é o local para que nós possamos aprender sobre isso e um dos textos que eu quero que vocês abram comigo está lá em Tito no capítulo 2 vamos abrir lá a carta de Paulo a Tito no capítulo 2 a partir do verso 11 Tito 2 11 vamos aí todos juntos esse pedacinho do 11 até o 15 a palavra de Deus diz assim porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras diz estas coisas exorta e repreende também com toda autoridade ninguém que despreze eles vejam que interessante esse texto aqui na bíblia revista atualizada ele tem um daqueles títulos que muitas pessoas gostam outras não mas eles falam assim os deveres das várias classes de pessoas crentes como que o crente deve se postar na sociedade aí aquele texto que antes se vocês foram lá dos versos 1 até o verso 9 ele fala assim as mulheres idosas não devem ser caluniadoras elas não devem ser recravizadas a vinho a palavra de Deus não deve ser difamada os moços devem ser criteriosos serem padrões de que? de boas obras esses homens eles têm servos e esses servos devem ser obedientes ao seu senhor não furtando serem fiéis a Deus e assim ele continua e ele fala qual é a única forma desses homens se portarem dessa maneira no meio da sua sociedade esse texto eu compartilhei aquele dia no encontro dos professores e foi um comentário do Lu Priolo que a gente tem o livro dele em casa ele fala sobre esse texto e você vê que uma palavrinha aqui no meio ela simplesmente resume tudo o que o texto está falando ela diz assim porquanto esses homens vão atingir da seguinte forma a graça de Deus a gente conhece a graça de Deus se manifestou o que? salvadora a todos os homens então a graça de Deus ela serve para quê? para nos salvar nós temos a graça e o poder do evangelho que nos salva para uma nova vida com Cristo Jesus mas essa graça também olha o que ela faz a partir do início do versículo 12 educando-nos o texto do Lu Priolo ele fala a graça que educa muita gente até os dias de hoje a gente fala que essa nossa herança histórica católico-romana ela fala o seguinte não, você tem uma vida na igreja uma vida santa e você tem uma vida no mundo a graça de Deus ela te salva sim, você deve fazer orações ler a Bíblia você deve ser um homem bom dentro da igreja mas fora daquelas quatro paredes ali é outro mundo a Bíblia fala justamente o contrário não existe essa divisão a graça de Deus ela é salvadora mas a graça de Deus ela também educa o homem para que ele possa agir conforme os parâmetros aqui nos primeiros versículos e se você continua ela fala sobre a graça de Deus nós temos que aguardar sim a vinda de Jesus Cristo mas lá no final do versículo 14 ele fala assim Cristo se deu por nós para nos salvarmos e termos uma vida eterna com ele mas também para separar um povo aqui neste mundo olha que finalzinho aqui um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras outras traduções eles traduzem assim às vezes de forma um pouco mais clara para que esse povo pratiquem boas ações para que este povo possa ser comunitário onde eles vivem para que este povo possa se tornar padrão dos fiéis em todos os atos da vida dele em sociedade vejam então que a Bíblia traz princípios muito claros e a forma como nós devemos agir aqui na igreja então no primeiro dia da semana que Cristo ressuscitou a gente aprende esses princípios aqui dentro e a gente aplica esses princípios tanto aqui dentro como lá fora zeloso de boas obras e um texto que a gente leu no começo nossa aula que é um pouco mais detalhista sobre isso vocês podem voltar lá em 1 Pedro 2 por favor ele detalha um pouquinho mais ainda sobre como esse cristão deve viver na sua sociedade como eu comentei aqui no início da aula Pedro escreve essa carta para os cristãos que estão em cinco províncias do norte da Ásia Menor daquela época que hoje corresponde à Turquia aquela região era dominada pelo Império Romano vocês sabem muito bem as práticas que o Império Romano tinha era um povo que até hoje as práticas dele com relação à legislação foram copiadas por nós o nosso antigo código civil do Brasil que é de 1916 ele vigorou até 2002 esse código civil foi totalmente baseado na lei romana e os princípios do código civil de 2002 para frente também continuam baseados nessa própria lei daquela época então você vê que os romanos eles tinham uma cultura de autoridade e de organização da sociedade muito correta só que eles eram conhecidos também pelas práticas perversas de chegar a crucificar pessoas de ponta cabeça aqueles que eram contra o Império Romano morriam decapitados como Paulo foi como Pedro também e como outros apóstolos e outros cristãos Pedro escreve essa carta naquela época em que Nero era o imperador lá em Roma e diz a história que Nero gostaria de destruir Roma para construir uma outra cidade com o seu próprio nome a cidade de Nerópolis ele conseguiu isso mais de dois mil anos depois aqui no interior de Goiás né vejam aí terra da Marta Nerópolis vejam que o plano de Nero deu certo em certa medida né temos um representante das suas ideias aqui até os dias de hoje entretanto todavia sabemos que ele colocou fogo em Roma segundo historiadores e colocou culpa nos cristãos porque disseram olha coloca fogo em Roma não coloca na vila dos cristãos e aí a gente vai acusar que a única vila que não pegou fogo foi a deles então eles serão colocados no Coliseu a gente até tem oportunidade lá naquele local tem aquela presença para que nós sabemos da história a gente não acredita nessa energia mas a gente sabe que pela história muitos cristãos foram mortos feras eram lançadas com os cristãos ali era um espetáculo tochas humanas de cristãos sendo queimados na cidade e por aí vai então esse é o momento histórico e o contexto no qual Pedro escreve essa carta será que os dias que nós vivemos hoje se compara em alguma medida com o que os cristãos viveram naquela época meus queridos vejam que o mundo ele dá ciclos de história em algumas partes do mundo naquela época os cristãos sofreram aqui até a morte dizer que era cristão ou estar junto com os cristãos porque se você estava na vila você era considerado cristão era digno de morte hoje nós temos essa liberdade no Brasil mas fora do Brasil passou a fronteira para algum lugar daqui da América Latina já você já não tem essa liberdade então nós vivemos nichos de liberdade cristã e até certo ponto então se Pedro escreve essa carta e escreve isso que a gente vai ler agora para aqueles cristãos daquela época isso se aplica ainda mais para nós para que nós possamos aplicar de uma forma digna como cristãos livres que ainda somos esses princípios que estão ali e Pedro ele divide esse capítulo 2 no seguinte sentido ele escreve na primeira parte nos versículos 11 e 12 como deveria ser o relacionamento do cristão no mundo a partir dos versículos 13 a 17 como deveria ser o relacionamento dos cristãos com as autoridades e nos versículos 18 e 19 como esse relacionamento deveria se dar no trabalho sendo cidadãos exemplares naquela região antes de entrar no versículo 11 vejam aqui que nos versos 9 e 10 Pedro diz o seguinte vós porém sois raça eleita aquele versículo que a gente conhece bem sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz vós sim que antes não erais povo mas agora sois povo de Deus que não tinham alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia ele dá um banho de graça nesse povo mas ele vem colocando ainda que vocês sejam raça eleita sacerdócio real vocês devem agir da seguinte forma nessas cinco províncias nas quais vocês estão morando hoje em dia ele diz amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma Pedro então começa essa outra parte aqui do capítulo dizendo o seguinte olha vocês estão aí mas é por pouco tempo vocês são peregrinos neste mundo vocês não fazem parte desse mundo aqui e vocês são forasteiros eu não sei se algum de vocês aqui teve oportunidade de morar em um país fora do Brasil ou então mesmo de passar um tempo um pouco maior do que aqueles cinco, dez dias que a gente passa geralmente pessoas de outros países olham para os peregrinos e para os forasteiros com o pé atrás eles falam assim você não pertence a esse povo aqui não você até pode vir comprar brincar relacionar com o pessoal mas você sempre vai ser um estrangeiro onde você está eu não tive experiência de morar fora mas das poucas vezes que eu fui para trabalhar para o reino missão a gente ia nas igrejas a gente traduzia os pastores estavam conosco mas assim eles olhavam para a gente assim você é brasileiro não afunda muito nesse assunto não porque você não pertence a esse lugar aqui ah mas e o halloween os crentes dessa igreja que participam do halloween olha halloween no Brasil é uma coisa halloween aqui nos Estados Unidos é outra não vem falar da nossa vida cristã aqui não então assim eu ouvi isso na cara você vê que assim por você não fazer parte do povo deles você acaba sendo tratado de uma forma diferente mas Pedro fala que eles aqui apesar de peregrinos e forasteiros eles tinham que manter um posicionamento firme da palavra de Deus eles tinham que ser exemplo para aquele povo para que pela vida deles pudesse santificar os que estavam ao redor deles e para que não pudessem falar mal do povo de Cristo que estava ali no meio deles então ele diz olha vocês são peregrinos forasteiros e vocês devem se abster das paixões carnais quais paixões carnais aqui nós temos necessidades a nossa carne pede coisas né nós temos necessidade de comer necessidade de beber nós temos necessidade de prazeres físicos que a carne nos dá de descanso de relaxar mas Pedro falou você deve se abster das paixões ou seja você não deve comer essas comidas que ficam aí nesses rituais públicos em que eles estão Paulo explica isso depois na carta de Romanos né você não deve entrar na bebedeira com eles você não deve ser um glutão você não deve se relacionar de forma sexual e lista com as mulheres que estão nesses locais abstenha-se você mora aí você pertence a esse local mas você não pertence às práticas desse povo é isso que Pedro está falando aqui vai existir sempre um conflito entre a sua pátria espiritual e a sua pátria terrena mas Pedro estava dizendo olha abstenha-se calma o tempo ainda não chegou aqui vocês estão somente de passagem vamos continuar no texto e Pedro continua no versículo 12 mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós como malfeitores observando-vos em todas as vossas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação tem uma parte histórica muito interessante naqueles livros que foram escritos mais ou menos junto com a Bíblia nesse período que o imperador Trajano que também era o imperador romano naquela época ele pede para que Plínio um historiador coloque romanos infiltrados no meio do povo de Cristo nas colônias dele ali em Roma e também aqui onde hoje é a Turquia olha faz o seguinte vocês vão lá vocês vão ver o que esse povo faz porque esse povo está no nosso meio aqui e eles não comem o que a gente come eles não bebem o que a gente bebe eles pegam as pessoas que são idosas do nosso povo e vão cuidar delas eles pegam pessoas que estão doentes levam para a vila deles e cuidam de romanos doentes como assim? um povo judeu pode vir alguma coisa boa da judéia estão colocando gente aqui estão cuidando o que esse povo faz? então eles infiltravam romanos no meio deles eles colocavam pessoas para participar dos cultos eram inclusive batizados o próprio Plínio entrou nessas vilas segundo os historiadores e depois ele fez um relato com o imperador Trajano Trajano com muito medo o que esse povo está armando aqui? que revolução que essa galera vai aprontar aqui no nosso meio a carta de Plínio dizia o seguinte olha essas pessoas começam o dia deles fazendo uma grande refeição comunitária todo mundo traz os seus pães traz o seu vinho traz as suas ofertas e eles comem junto pela manhã depois eles cantam hinos cantam louvores cantam músicas muito bonitas cantam músicas para crios só que no império romano naquela época crios era a mesma palavra para Cristo e para o imperador então ele não sabia se eles estavam adorando o imperador ou se estavam adorando a Cristo só que um período depois eles descobriram que esse crios não era o imperador deles era Cristo então o Trajano tinha medo de que eles estavam fazendo alguma rebelião para que tivesse um novo crios no meio deles olha quem que é esse crios aqui que está no meio desse povo e tentaram descobrir quem era no final souberam que era Cristo ressuscitado mas eles não davam muito valor porque o cristianismo era muito pequeno naquela época imagina ano 80, 90 depois de Cristo era um povo muito pequeno ainda o cristianismo não tinha explodido ainda com essa dimensão que nós conhecemos hoje então ele fala na carta dele olha eles adoram esse crios eles têm crianças eles ensinam as crianças deles na lei deles eles cuidam dos doentes deles e dos nossos as portas da vida estão sempre abertas para quem puder entrar, sair a pessoa pode entrar e sair a qualquer momento esse povo é um povo livre então eu não estou entendendo porque é que o senhor está com tanto medo deles assim pode ficar tranquilo que esse povo aqui eles têm um procedimento exemplar não tinham como falar mal no meio desse povo será que a gente no nosso trabalho teria essa mesma visão aqui que Plínio teve do povo dessa época? não, o Heitor não caça confusão com ninguém ele não fica discutindo ideias bobas não fica o tempo todo lá na copa ele não fica o tempo todo subindo, descendo escada lá para conversar com aquele povo ele não é aquele que causa confusão no meio da galera que questiona tudo que o chefe disse ele entrega o trabalho dele no tempo certo isso não estou falando só de mim não queridos só um exemplo falhas temos muitas mas que nós como cristãos possamos lembrar dessa manhã aqui do que esses cristãos passavam naquela época e de como era o procedimento deles mas era muito fácil eles viviam no meio de um povo cristão quase como se fossem os emish que se destacam na sociedade moram nas suas fazendas não a Bíblia conta e a história também que eles participavam da vida da comunidade eles iam no mercado eles pagavam impostos eles participavam da vida pública do estado levavam as suas questões para o foro romano então era um povo que estava no dia a dia ali ó não era uma comunidade santa separada nesse sentido era um povo que vivia como a gente aqui de forma pior né se fossem pegos com práticas que fossem contrárias ao império romano sabiam que iam sofrer como muitos deles sofreram também então a gente vê aqui que o relacionamento deles até o verso 12 era perfeito para glorificar a Deus no dia da visitação começando no verso 13 a gente vê aqui o relacionamento com relação às autoridades ele fala sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do senhor quer seja o rei como soberano quer as autoridades como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor daqueles que praticam o bem nós já falamos aqui sobre a questão histórica como que Nero queria fazer uma cidade totalmente para ele mas Pedro fala olha independentemente do regime no qual vocês estão vocês devem se sujeitar a essas instituições humanas o que que Pedro está querendo dizer aqui entendendo a Bíblia como um todo e nossos dias de hoje se for uma monarquia você vai ser crente na monarquia se for um parlamentarismo você vai ser crente no parlamentarismo se for uma ditadura não vai mudar o princípio da Bíblia não é uma ditadura no Brasil já vivemos ditadores em alguns momentos da história e agora o cristão tem que continuar crente porque a Bíblia não mudou as instituições humanas elas passam a palavra de Deus jamais passará a palavra de Deus continuará a mesma aqui no Brasil na Coreia do Norte lá na Tailândia no Japão Estados Unidos Canadá Uruguai em todos os lugares o cristão deve obedecer as instituições humanas se é nacionalismo presidencialismo socialismo comunismo o que for o cristão continuará sendo cristão e a palavra de Deus não vai mudar com relação a isso e ele diz que nós devemos nos sujeitar ao rei esse rei vai dominar ele vai colocar as regras ela é uma autoridade instituída por Deus só que também o pastor Augusto de Codemos comentando esse texto ele fala o seguinte entendendo a Bíblia como um todo nós devemos sim prestar culto ao nosso Deus obedecer as autoridades mas tem um limite com relação a subediência a gente viu em exemplos como lá no êxodo as parteiras veio uma ordem lá do faraó ok vocês matem todo menino que nasceu o que elas faziam? elas não matavam e o que a Bíblia fala? que Deus foi bom para com as parteiras Daniel orava a Deus tinha uma ordem para não orar a Deus orar somente ao imperador da época Daniel orava a Deus foi para onde? para a cobre dos leões os amigos de Daniel também não obedeceram as autoridades de sua época foram para onde? foram para a fornalha e assim a gente vê exemplos bíblicos de que tudo tem um limite com relação às autoridades que Deus coloca então Pedro diz vocês estão sujeitos a autoridades vocês têm um limite com relação a essas autoridades no Brasil nós tivemos um exemplo recente com aquele PL 122 de 2016 vocês lembram? e o PL dizia que se qualquer coisa fosse falada com relação a homofobia essa pessoa responderia a um processo criminal podendo inclusive chegar a ser preso a Bíblia vai mudar porque um projeto de lei fala que homofobia não é pecado? a gente vai seguir o PL ou vai seguir a Bíblia? pastores cristãos reformados da época eu lembro muito bem até hoje falam disso porque esse PL continua a circular de uma forma maquiada mas eles falam se isso aí passar eu vou continuar pregando a Bíblia e se eu tiver que ir para a cova dos leões eu vou para a cova dos leões se Deus quiser me livrar do leão ele vai se não ele vai queimar eu vou morrer juntamente com outros apóstolos que morreram por causa da palavra de Deus nós temos então que nos sujeitar a instituições as autoridades são colocadas por Deus ela fala que para louvor dos que praticam o bem a gente vê isso hoje em dia na época o louvor do romano era fazer aqueles bustos vocês já tiveram oportunidade de ver na internet que já foram até Roma outros locais aqueles bustos que nós vemos nas praças de Roma até hoje o que é aquilo ali? eles estão honrando autoridades ou pessoas que fizeram bem naquela época colocavam o nome das pessoas em praças nome das pessoas em ruas no Brasil até hoje a gente vê isso o fulano de tal o João Goulart o que lá das quantas então a gente vê o governo honrando pessoas que na visão deles fizeram bem mas também na visão deles castigo dos malfeitores esses malfeitores podem ser aqueles que vão contra as práticas da autoridade da época ou nós podemos ser vistos também como malfeitores hoje a sociedade vê os que fazem o bem como malfeitores para não falar mais coisa aqui mas a gente vê que nós devemos continuar na prática cristã para que nós possamos ser honrados por Deus e na medida do possível honrados também pelas próprias autoridades como Pedro muito bem escreveu ali para que a gente deve fazer isso então meus queridos? ele continua no verso 15 porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos Daniel quando liva da cova dos leões e os seus amigos quando foram livres da fornalha também todos eles foram honrados em posições superiores dos governos em que eles estavam para não falar de outros irmãos também como Esther que conseguiu salvar o povo de Deus naquela época e foi honrada diante dos insensatos a prática do bem fez embudecer as autoridades isso para falar só de exemplos bíblicos para a gente não falar de Kuyper que conseguiu formar toda uma universidade livre lá em Amsterdã e até hoje os princípios são aplicados e para quem conhece Amsterdã é uma cidade muito bem organizada politicamente com os seus distritos cada um elege os seus representantes e parece que mais uma vez os cristãos foram eleitos maioria na Holanda depois de muito tempo eles voltaram a ser eleitos para participar da Câmara dos Comuns como se fosse a nossa Câmara dos Deputados nosso Congresso Nacional na Holanda porque eles veem os resultados que a palavra de Deus juntamente com ações políticas elas dão para quê? para que possa imudecer esses malfeitores e a prática do bem possa mostrar a glória de Deus e que dá certo é possível fazer uma cidade como Genebra como fez Calvino na sua época e Genebra até hoje é vista como uma cidade modelo as pessoas que estão lá hoje estão longe das práticas cristãs mas o que Calvino deixou estruturado para a cidade é uma cidade que anda de forma perfeita vamos dizer assim conforme os padrões da cidade dos homens aplicados os princípios dos homens da cidade de Deus ele continua assim também no verso 16 ele fala tudo bem nós vamos ter essas boas práticas nós vamos ser pessoas que cumprem com as suas obrigações de que maneira? aí ele coloca três maneiras no versículo 16 com três comos o primeiro como como livres que sois não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia mas vivendo como servos de Deus então como livres como o livre usando essa liberdade com honra no verso 17 e como servos de Deus ele vem falando que olha vocês devem mostrar que Cristo libertou vocês vocês estão sujeitos às autoridades como ele diz aqui no verso 16 vocês são livres para poder exercer as suas funções aqui nessa sociedade mas vocês ao mesmo tempo são servos de Deus a gente nunca é livre conforme a nossa própria vontade a nossa própria carne se formos livres conforme a nossa própria carne nós sabemos que isso vai dar mas somos livres para exercer os princípios de Deus nessa sociedade e ele fala olha mas essa liberdade também não permite que vocês pratiquem o mal que vocês vão para os templos pagãos que vocês comam com eles que participem de coisas ilícitas como a gente já falou lá atrás e no final do verso 17 na verdade no verso 16 ainda ele fala o amor de vocês deve ser mostrado com relação a cada uma dessas pessoas aqui mas não com liberdade por pretexto da malícia a gente tem um exemplo antigo aqui não sei quem pegou essa época mas os que pegaram a gente pode explicar também que na época do Orkut vocês se lembram eu tinha a conta do Gmail e o Gmail dava acesso ao Orkut não era muito ligado a Orkut nessa época ainda não mas eu lembro dessa comunidade que tinha o amor a comunidade da graça nos liberta e o que eles defendiam nessa comunidade cristãos que se adentravam naquela comunidade dizendo olha o amor deixa tudo livre por amor você deve viver neste mundo de forma livre então o amor entre pessoas mesmo sexo tudo bem se for amor tudo bem o amor com relação ao seu pet que você vai cuidar muito mais dele do que um parente seu que está com necessidade é pelo amor ao pet não é criação de Deus eu vou cuidar muito mais do meu jardim gastar muito mais do meu jardim do que eu vou dar em ofertas na igreja porque a gente tem que cuidar da criação não é isso? então eles usavam como pretexto nessa comunidade e a gente vê isso hoje em muito mais publicações que tem por aí que o amor é como se fosse um pretexto para você ter várias ações mas Pedro fala não esse amor essa fraternidade deve ser para com os irmãos com o limite das autoridades da sua época mas ainda muito mais com os limites bíblicos então vocês vão ser pessoas livres se adotarem as regras dos seus tempos mas vocês tem a Bíblia também que limita esse amor conforme Cristo ama a igreja não é esse amor libertino esse amor que eles pregam aí no Império Romano de cultos pagões e relações sexuais ilícitas e de até outras comunidades oferecerem os seus filhos vou oferecer meu filho em sacrifício aqui mas é por amor a minha sociedade calma tem um limite para tudo também e no 17 ele termina essa parte dizendo tratai a todos com honra amai os irmãos temei a Deus e honrai ao rei vejam que não é o contrário honrar a Deus e temer o rei é temer a Deus primeiramente e aí você ter honra ao rei respeitar uma autoridade não fazer chacota com essa autoridade que foi instituída por Deus respeitá-la não com a pessoa pecadora dela mas pelo cargo que ela ocupa porque se ela está ali de forma lista ou ilícita ou não Deus colocou aquela autoridade sobre a sua vida nós devemos dar honra àquela pessoa assim como nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe nós devemos honrar também a autoridade ou se honrar aqui no sentido de respeito de dar a ela dar a César o que é de César pagar os impostos seguir a regra da sociedade enquanto elas não forem contrárias aos padrões de Deus e nos versos 18 a 25 vou correr um pouquinho aqui para a gente ter tempo de finalizar ele fala como o cristão deve se proceder no trabalho só lendo um pouquinho do verso 18 ele diz servos sejam submissos com todo o temor ao vosso senhor não somente se for bom e cordato mas também ao perverso porque isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus o pastor Augusto Nicodemos também comentando esse texto ele diz olha o cristão na sociedade no trabalho se ele trabalha dentro do governo nessa iniciativa privada ele deve manter esses padrões que vem desde o início do capítulo 2 da carta de Pedro mas tem uma questão aqui se você sofrer injustamente você está sofrendo bem agora muitas pessoas iam ao gabinete dele a gente ouve outras pessoas falarem disso também pastor fui demitido do meu trabalho pastor fui exonerado lá do governo pastor eu tinha um cargo muito bom lá mas um cristão pastor meu chefe cristão também pastor me exonerou me demitiu e agora? não mas isso é muito injusto eu vou ligar para o seu chefe aí ligava para o chefe isso aconteceu mais de uma vez a gente sabe casos que infelizmente acontece ô fulano esse clã está aqui no meu gabinete e tal disse que foi demitido é pastor não deu para segurar o cara aqui mas ele não era da nossa igreja rapaz sim era da igreja mas ele acha que aqui no trabalho é a igreja dele ele fica entregando folheto o dia inteiro ele fica lendo a bíblia no local de trabalho é até perigoso ele trabalha com uma máquina que fica cortando carne ele vai ficar lendo a bíblia do lado daquela carta ali pastor não dá essa pessoa fica incomodando todo mundo o dia inteirinho fica na copa o dia inteiro ele leva a gente na copa fica pregando fazendo discipulado no meio do trabalho pastor aqui não é lugar não pastor o que esse cara está fazendo ele tem que cumprir horário tem produção a cumprir e se os outros veem que ele está fazendo isso cada um vai querer trazer a sua religião aqui para dentro também o que eu vou fazer com esse homem pastor a gente deve pregar o evangelho? deve a tempo e fora de tempo? sim mas também nós devemos ser compromissados com o nosso trabalho irmãos nós temos que cumprir prazos nós temos que cumprir metas nós temos que entregar produtos porque assim a sociedade vai girar a nossa sociedade vai ser produtiva assim estamos sendo bons mordomos desde o jardim do Éden que Deus mandou cultivar o jardim para Adão a gente tem que cultivar o nosso jardim no nosso trabalho a gente vai deixar de falar do evangelho? não a gente vai deixar de falar da Bíblia o nosso trabalho? não vamos deixar mas nós temos que ser cidadãos conscientes da nossa responsabilidade também ah, então quer dizer que se eu for pro trabalho e estiver pregando o evangelho eu não estou fazendo o meu trabalho? o daquele momento não mas fazer um bom trabalho também é pregar o evangelho cumprir as metas ser um cidadão exemplar para aqueles que batem ponto não ficar devendo milhões de horas no ponto eletrônico para aqueles que entregam tarefas os seus produtos em dia com seus prazos tem pessoas que trabalham com pessoas que estão injustamente presas e o processo estará parado na mesa dela o cara é inocente mas ele está preso e uma analisada sua naquele processo estou falando da minha área pode soltar uma pessoa inocente que está presa lá e ele fica não, isso aqui eu faço amanhã mais uma noite na cadeia não, o desembargador só está aqui mês que vem porque ele saiu de licença um mês agora na cadeia injustamente então assim nós temos casos de irmãos cristãos que vão de gabinete em gabinete olha, esse processo aqui dá para tirar não foi esse cara não a gente tem provas favoráveis a ele dá o habeas corpus libera esse cara tem indícios aqui de que ele é inocente isso para falar de uma coisa que para mim é só tem pior que isso a pena de morte do que está na prisão então vejam como o nosso trabalho é importante isso ao invés de ele estar analisando o processo ele está fazendo o discipulado com uma pessoa e o processo passa mais uma noite ali a pessoa está sofrendo injustamente vejam as consequências dos atos que nós fazemos em cadeia, em cascata então Pedro está lembrando aqui se você sofrer injustamente pela sua prática cristã ótimo Deus está sendo glorificado agora sofrer justamente a Bíblia também nos mostra que é justo aí você vai sofrer as consequências dos seus próprios atos e ele termina dizendo o seguinte vocês foram chamados para a glória de Cristo porque Cristo sofreu injustamente também ele foi maltratado no verso 22 e 23 ele não fazia ameaças ele carregou em seu próprio corpo no madeiro os nossos pecados para que nós mortos para o pecado vivemos para a justiça por suas chagas fostes sarados porque estava desgarrados como ovelhas agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma queridos Cristo nos deixou o exemplo de como vivermos aqui neste mundo Pedro aqui foi um porta-voz das palavras de Cristo sobre como nós como cristãos devemos proceder Pedro se a gente pudesse comprimir aqui fazer uma síntese ele falou o seguinte para os cristãos daquela época abstenham-se das vossas paixões carnais mantenham um procedimento exemplar sujeitem-se ao rei vocês são livres para servir a Deus e como empregados devem servir pacientemente o seu patrão porque Cristo pacientemente como seu salvador fez a mesma coisa por você Cristo sofreu por você sofreu no sentido de graça e de salvação você então deve sofrer as perseguições aqui se tiver seguindo os exemplos de Cristo se nós ao contrário tivermos as consequências pelos nossos erros nós vamos tentar então redimir esses erros devemos então ir atrás para podermos suprir aquilo no qual erramos suprir as pessoas também restaurar aquilo que roubamos e assim servimos ainda como modelo mostrando a salvação e o perdão que Cristo dá só para a gente finalizar eu trouxe mais uma citação aqui muito interessante de um outro pastor teólogo o George Grant esse aqui não é americano esse é canadense ele tem um livro que chama o mandato de Miquéias lá em Miquéias 6.8 ele resume também muito bem esse texto se vocês quiserem abrir para ficar marcado Miquéias capítulo 6 versículo 8 ele resume também essas práticas que Pedro coloca aqui dizendo o seguinte ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti as vezes a gente abre a Bíblia e fala assim mas o que Deus quer para a minha vida o que Deus quer para mim qual é a vontade de Deus para a minha vida aí se você é daqueles que abre a Bíblia assim aleatoriamente um dia pode cair em Miquéias 6.8 ele fala assim o que o Senhor pede de ti está aqui a resposta e ele diz que pratiques a justiça em primeiro lugar ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus esses três princípios também resumem o que nós falamos nessa manhã e esse autor ele tem um livro muito bom se vocês quiserem ir atrás sobre o equilibrando a vida cristã ele tem esse texto sobre esse capítulo aqui de Miquéias e ele tem uma citação muito boa que ele fala o seguinte olha o equilíbrio bíblico é mais prático do que qualquer ideologia ele é mais bem pensado do que o racionalismo que pensa que é uma estrutura muito bem pensada ele é mais experimentado que o existencialismo o existencialismo é novo é do iluminismo para cá do renascimento o evangelho já tem mais de 5 mil anos se a gente for falar de uma forma histórica ele é mais romântico que o próprio sentimentalismo a Bíblia tem muito mais romantismo do que o próprio sentimentalismo em si e ele é mais estável do que o conservadorismo e mais progressista que o liberalismo vejam que todas aquelas instituições aquelas ideologias que nós estudamos todas elas passaram e foram caindo durante a história o evangelho não o evangelho continua puro continua reto continua firme como uma rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo e se você aplicar essas ideias firmadas no evangelho aí sim você vai saber o que é bom e o que Deus quer para a vida de vocês tendo então meus queridos diante desse mundo plural que o professor Alexandre falou na aula passada temos ideias de todos os lados atacando a nossa mente desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir é muito pluralismo é muitas ideias que relativizam até a verdade a minha verdade é minha para mim sou para você não existe uma verdade absoluta mas a gente vê que a palavra de Deus ela traz as verdades para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia e agora voltando ao início da aula vocês acham que um COP 27 26 25 declarações dos Estados Unidos OEA ONU Mercosul eles vão ensinar alguma coisa próximo disso que a gente viu hoje pela manhã é possível nós mandarmos um líder nosso para um desses congressos e ele voltar capacitado dessa forma que a Bíblia explicitamente coloca não é possível meus queridos então que a gente possa pregar o evangelho você que trabalha do lado de uma autoridade pública fale de Jesus para ele e você mostre com a sua vida com o seu exemplo como é viver uma prática cristã livre firmada no evangelho que pode aplicar essas práticas no seu trabalho no dia a dia amém e aí semana que vem a gente continua sobre qual a forma então de aplicarmos essas verdades conforme a palavra de Deus oremos Senhor nosso Deus em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos pela tua presença pela tua palavra que é clara que é eficaz que trata sobre tudo que precisamos ó Pai para vivermos uma vida digna, justa e santa aqui neste mundo na tua presença perdoa os nossos pecados mais uma vez te pedimos que essas palavras possam estar encucadas no nosso coração que a gente possa Paisinho querido no dia a dia aplicar tudo isso que estamos aprendendo aqui que possamos ser homens não apenas de cabeça mas homens de peito aqui como foi citado por C.S. Lewis para que possamos ter essa liberdade essa consciência de vivermos ó Pai Santo não uma vida omissa mas que nós possamos aplicar no dia a dia tudo aquilo que é conforme a tua palavra e ter discernimento também ó Pai para não aplicar aquilo que é contra a vontade do Senhor ainda que soframos as consequências justamente mas com a consciência livre e justa Pai Santo diante da tua presença oramos assim em nome de Jesus Amém se alguém tiver uma pergunta colocação pode ficar à vontade pergunta lá atrás que sofrá 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 E aí Perfeito, o que a gente vê hoje em dia no nosso mundo, eu ia falar aqui sobre a colonização, mas fica um espaço vazio, que nós fomos colonizados da forma reformada, os escenados britânicos, os escocês vieram para cá para o nosso lado, os espanhóis também que tiraram essa católica. E o lado de lá do mundo, o lado oriental, ele foi dominado pelas religiões que nós vimos aqui, que Paulo não foi para a Ásia naquele primeiro momento. Então, o Evangelho chegou depois na Ásia primeiro, no lado ocidental. Então, o mundo de lá, eles dão muito mais valor para essa questão espiritual, não vou dizer nem religiosa, eles adoram até hoje a natureza, os animais, e eles cultivam essa questão muito próxima ao religionalismo dele na Índia. Mas, assim, passando séculos e séculos, nós chegamos ao quê? A questão do capital. Então, o que domina hoje, se você ver esses documentários que rodam aí, são famílias, sete famílias que dominam o mundo praticamente, de todas as marcas que a gente conhece hoje em dia, e que são voltadas para essa questão oriental, mas não com relação à religião, somente por causa de dinheiro. A gente vê isso na Copa do Catar hoje, que vai começar hoje. Então, assim, foi um país escolhido com relação à questão financeira. A FIFA e os ocidentais já estão sofrendo as consequências de terem escolhido esse país, porque você tem que respeitar a religião deles, que é acima do governo. Por quê? Porque o governo é a religião. As práticas que a gente está vendo na mídia com relação ao Catar, eles já sabiam de tudo isso. Então, qualquer país islâmico, muçulmano, que você for mesmo na Índia, você vai sujeitar não a uma constituição, mas a uma constituição religiosa, o que é o que eles colocam como o que a gente falou no começo da aula. é impor. Eles não discutem, não debatem, praticamente não pregam, eles impõem a religião de cima para baixo. E isso que manda hoje é o capital. Obrigado. 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 Obrigada. A Suetânia falou que a nossa igreja tem aquele lema, igreja reformada sempre reformando. A Suetânia tem uma benção que ela trabalha no legislativo, então ela vê esse aspecto no dia a dia. Então cabe a nós, como cristãos, que não somos autoridades das pontas, os agentes políticos, mas relembrar, porque infelizmente a gente sabe, eu já vi com outros irmãos também, que uma vez que chega ali dentro, aí passa a mandar o quê? Passa a mandar mais o sistema do partido político do que a própria Bíblia. Ainda que ele tenha entrado com algumas restrições e reservas, mas no dia a dia ele acaba negociando com a cidade dos homens princípios negociáveis da cidade de Deus. Obrigada. Obrigada. Bom domingo a todos. Até mais tarde, se Deus quiser.